Ele não vai mais cobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal Me quer feito o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz que é do tipo caro valente Mas veja só A gente sabe Que esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim rapaz Não bota esse capaz A gente não vai não Ele não é de nada Olha com essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior Ele não é de nada Olha com essa cara amarrada É só um jeito de viver Não, ele não vai mais cobrar Não, ele não vai mais cobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal Não, ele não vai mais cobrar E as certezas do caminho Ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Sempre diz Que é do tipo Caro valente Não, ele não vai mais cobrar Mas veja só A gente sabe Que esse gol é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então, então Não faz assim, rapaz Não pode se pra trás A gente não é cairão Ele não é de nada Olha com essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior Ele não é de nada Olha com essa cara amarrada É só um jeito de viver Ele se cura Eu vou te marcar Ei, ei, ei Ei, ei Ei, 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 ei, ei